Jota americana ou toalha? O que é mais prático? Gente, cada casa é uma casa, né? Cada um tá acostumado aí a receber ou não, com tanta frequência e gostos pessoais, enfim. Tem a rockborda, tem a que é... Tem gente que tem funcionária que gosta de lavar, de engomar, de montar a mesa todo dia. Tem gente que não, que leva uma vida mais agitada, que não tem funcionária todo dia e tal. Então, varia da rotina que você segue. É lindo uma mesa com uma toalha bem posta, passada, linda, né? Pra receber os amigos. E é muito prático o jogo americano e ele também pode ser lindo, ele pode ser muito chique e ele pode solucionar várias questões ali sem você precisar colocar uma toalha. Porque a toalha, ela exige às vezes que vá pra lavanderia, que faça uma lavagem mais especializada, tem toalhas que são mais delicadas e tem toalhas que são práticas pro dia a dia. Que são emborrachadas, faça um pano e tá tudo certo, tá? Mas o que eu acho mais importante falar é, primeiro, o que eu vejo aqui na pandemia, né? Todo mundo se voltou pras casas e a gente não pode receber gente em casa, né? Com aquela frequência, enfim, ou aniversários, tal. E a gente, além da pandemia, tem muita gente que acaba guardando, assim, presentes de casamento e aí, ah, quanto tempo você tá casada? Ah, mais de 20 anos. E que nunca usou, né? Ah, porque eu tenho dó, porque é tão linda, uma bomboniere, tão linda. Não, porque esse jogo de jantar eu só uso em ocasiões especiais. Gente, ocasião especial é todo dia, né? Seu filho tirou 10 na prova que ele estudou, ralou, ocasião especial. Seu marido foi promovido, né? Putz, tá no emprego novo, tá ganhando mais, tá podendo dar mais segurança. Vamos comemorar, ocasião especial, né? Você mudou o cabelo, gente. Você era louro, pintou de preto, cortou, ficou um mar, né? Ocasião especial. Então, assim, a gente fica olhando, eu fico olhando, às vezes, eu falo, nossa, né? Prataria, sabe assim? A prataria exige que tenha uma limpeza, tá tudo bem. Não precisa colocar a prataria todo dia na mesa. Mas tem coisas que, assim, é um prazer a mesa posta, né? É uma delícia, né? Colocar um detalhe, fazer um guardanapo com carinho, né? Colocar uma flor. Gente, flor, tem coisa mais gostosa? Coloque flor, use seus vasos. Espalhe flores pela casa. Gente, isso é uma energia do bem, é cor, é vida. Use seus jogos, use as suas toalhas, usem as suas louças. Não deixa pra amanhã, pode não dar tempo, sabe? Ah, eu vou esperar, não espera, né? Viva agora o presente e use, tá? Mesmo que você tenha, ah, veio uma organizer, organizou meu louceiro, eu fico sentada só pra querendo, eu não quero tirar nada do lugar. Pelo amor de Deus, então não valeu nada o nosso trabalho. A gente só fez com que, óbvio, tenha uma beleza louceiro, é lindo, gente, né? É um prazer mesmo, eu também gosto de ficar sentada pra querendo. Mas, assim, fotografe e volta pro lugar. Mas use, né? Vai ficar, é museu? Não, é uma casa, é um lar, com alegria, com gente, né? Quer mais gostosura do que sentar na mesa, de bater papo, e brindar, e comemorar? Todo dia pode ser uma ocasião especial, tá? Voltando um pouco na questão das toalhas e dos jogos americanos, eu gosto já de mais ou menos uns mais chiquezinhos que eu gosto de receber, já ir determinando, né, qual que eu uso, tipo, qual guarda-napa, com qual jogo e tal, e eu vou guardando, ó, esses organizadores, que eu acho que facilita muito, tá? Porque ele respira, né, e a gente vai guardando assim, não ocupa tanto espaço, e aí, assim, se eu não tiver e precisar ligar pra minha funcionária e falar, ó, vai aprontando a mesa e tal, ela já sabe. Mas, também, assim, você não precisa ter pra cada jogo americano um guardanapo específico. Anda, né, rotatividade, igual na rouparia, como eu contei, tá? Você pode ter um guardanapo que casa ali com vários jogos, que casa com várias toalhas, mas, assim, usar é o mais importante. Não esqueça disso, tá? Eu sou a Andrea Guilada e eu ajudo as pessoas na organização das suas casas de forma leve e prática.